Este vídeo é patrocinado pela Amino. Amino é uma rede social que tem diversos tipos de conteúdos e muitas coisas interessantes sobre a cultura pop, sendo referência no mundo todo. Dentro da Amino, você pode entrar na comunidade de seu interesse, como a de dinossauros. Vamos lá, é muito fácil! Basta você entrar na comunidade Dino World Brasil e lá dentro você encontrará tópicos interessantíssimos, além também de fazer diversos amigos. Sinta-se livre para criar, comentar e interagir com os outros membros e até comigo. Você pode me seguir e ficar por dentro do mundo dos dinossauros também. Então vá agora mesmo no primeiro link da descrição e baixe agora o aplicativo para iOS e Android. Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui então num Destruição Total aqui no Jurassic Evolution. E para esse episódio, nada mais, nada menos que soltar aqui o Spino Raptor. Na verdade, uma dupla de Spino Raptors. E também soltar os Trodontes que estão aqui já prontos de boas. Na deles aqui no meio, deixa eu só mostrar aqui estão eles, ó. Os cinco Trodontes estão de boas aqui. E como vocês sabem, caso... Ah, caso antes que eu me esqueça, você não tenha visto os episódios anteriores, eu vou deixar aí um card no final. Então é só você assistir. Pode assistir esse aqui, não tem problema. E depois assistir os outros, não tem uma sequência em si. Então pessoal, espero que vocês gostem. E para quem não sabe, o Destruição Total envolve a gente destruir o parque. Ah, vá! Basicamente a gente solta todos os dinossauros e também a gente coloca aí uma dificuldade a mais colocando o apagão geral. Então vai ser uma loucura só. Tem várias pessoas aqui no parque. E também, antes que eu me esqueça, deixa aí nos comentários o que vocês fariam se enquanto estivessem andando, vocês se deparassem com o dinossauro quebrando a cerca e tivesse uma destruição total também no parque de vocês. Deixa aí nos comentários. O que você faria? Se esconderia nos trilhos? Se esconderia no hotel? Se esconderia em alguma loja? Onde vocês se esconderiam? Eu vou soltar aqui então. Eu vou querer saber, claro. E eu vou soltar aqui já então o Spino Raptor. E aqui vamos ter também alguns Raptores que vão atacar geral. Vamos lá. Vamos soltar todo mundo. Solta todo mundo. Carnívoro de todo tipo. Vamos lá. Tem mais Carnívoro aqui. Deixa eu ver se deu. A gente tem também Indoraptor. A gente tem Carnotauro. A gente tem os Trodons, claro. Temos aqui outros dinossauros. E olha que curiosidade aqui o Spino... Ah, tá. Eles mudaram de Alpha. Olha que estranho. Foi muito rápido. Aqui o Alpha era o primeiro e agora acabou sendo o segundo. Aqui tem... Opa! Vamos ver, vamos ver. Já tá a galera correndo. Olha ali, olha ali. Olha o que que tá acontecendo aqui. Eita! Spino Raptor versus Carnotauro. Vamos ver. Já estão lutando aqui entre si. Mas o objetivo aqui não é a luta dos dinossauros. É a gente presenciar os ataques. E aqui, infelizmente, o Raptor acabou eliminando um Trodonte. Tem um Trodonte líder aqui que tá de boa também. Temos que tentar pegar alguma das animações aqui de ataque. Tá aqui, infelizmente, o Trodonte foi eliminado. Aqui embaixo o Trodonte também morreu. Vamos ver, tem mais Trodontes vivos ainda. É, tem alguns que estão passeando. Tudo é boa. Passeando aqui. Tem um Trodonte ali. Ah não, aqui... Nossa, aqui... O humano foi atacado por um Raptor. Aqui tem mais um Trodonte. Vai, Trodonte. O pessoal tá correndo. Não é muito isso ainda que souberam aqui do ataque dos Trodontes e dos Raptores. O pessoal ainda aqui na região sul não sabe muito bem o que tá acontecendo. Vou presenciar todos. Deixa eu ver aqui, ó. Opa! Caraca, a gente acabou de presenciar o Spino Raptor atacando alguém. E ali atrás um Trodonte. Tá atacando também. Caraca, tá mordendo o braço do cara aqui. Eita! Caraca, pegando o pescoço do maluco. Uma coisa interessante, galera. O que vocês acham aí das animações? Ó, mais um ali, ó. O que vocês acham das animações? Vocês acham que a animação do... Aqui do Spino Raptor é melhor? Você acha que a animação do Trodonte é melhor? De finalização, né, no caso? Você acha que a animação do Raptor é melhor? Qual é melhor? Vamos presenciar aqui novamente o Trodonte, vamos ver. Olha ele correndo. Vai pegar alguém ali. Será? Tá procurando aí. Eita, pegou aqui. Ó, o cara tropeçou. Vocês viram que o cara tropeçou ali? Vou cair! Eita, nossa, olha isso. Ih, pegou ali a coitada mulher. Ih, o cara foi pular por cima do Trodonte e tropeçou, né? A gente viu isso. Aqui tem um Raptor, um Velociraptor. Opa! Aqui mais um. Esse Trodonte tá ali me dando geral. Será que ele vai lutar ali com o Velociraptor? Não sei. Ih, o Raptor vai atacar. Ó, ó. Vai pegar o cara ali atrás. Vamos ver. Vamos ver com a visão do Trodonte aqui. Pegou. Eita, e o Trodonte só olhando ali, de boa. Nem sabe o que aconteceu com os amigos dele, né? Porque os outros foram eliminados já. Só sobrou um. Esse aí e outro. A galera tá se localizando aqui, né? Eita, será que... Será que eles eliminaram o Carnotauro? Eita, eliminaram o Carnotauro e eliminaram o Velociraptor. Esses Spino Raptors tão fortes? Tá, vamos presenciar aqui mais uma vez. Ó, ó. Vamos ver. Eita, nossa. Pegou na cabeça e já... Caraca. É muito rápido. O Spino Raptor, ele tem a animação do Velociraptor, né? De eliminar completamente a pessoa. De pular em cima, na verdade. E aí depois eliminar completamente. Mas a animação é bem mais rápida que um Velociraptor comum. Bem interessante. Enquanto isso, eles estão protegendo aqui o perímetro de baixo. Alguns dinossauros ainda estão atacando os humanos, sobreviventes, aqui na ala sul. Então, eu acho que eu me esconderia, pessoal. Ah, eu já falei em muitos lugares que eu me esconderia. Mas vamos ver um outro lugar que daria pra gente ficar. De repente, um lugar interessante seria na ala do helicóptero aqui. Ou se não, a gente poderia entrar numa dessas instalações pra poder enxergar os dinossauros. Porque geralmente é uma instalação bem fechada. Então eu acredito que seria seguro também. O problema é que não teria comida, né? Caso o parque demorasse muito tempo pra segurança conseguir reestabelecer. Olha isso. Vai atropelar uma galera, velho. Pegou mais. O cara jogou um maluco longe. Esse aqui tá caçando. O cara bateu no rabo do Espinoraptor. Caraca. Coitada dessa galera aqui presa na cerca dos Velociraptors. Ah, não. Mas tem mais uma saída ali no fundo. E agora temos o Windoraptor aqui. Que já vai atacar provavelmente aquela pessoa ali. Já caiu. A pessoa já era. Nossa. Caraca, velho. Já era também. Mais uma baixa. Nosso parque aí já tá se estabelecendo completamente na loucura. Eu vou liberar agora esses dinossauros na parte norte da ilha. Vamos liberar todos. Vamos lá. Aqui eu só vou quebrar esse trilho. Liberar todo mundo. Quebrar aqui também. Destruir completamente as instalações. Mais alguns dinossauros correndo. Os trodons aqui que sobreviveram. Estão correndo atrás das pessoas ainda. Tem mais aqui, ó. E agora pegaram um cara de branco. Já era, cara. Ih, mordeu ali o braço. Já era completamente. Vamos ver outros aqui. Aqui eles estão lutando entre si? Ih, rapaz. Acho que vai rolar a roluca. Será? É, vai rolar a luta. Ih, já era pra esse trodon, coitado. A menos que esse Velociraptor esteja com pouca vida. Que é o que tá... É. Ele tá com pouca vida. Ele vai ser eliminado. E o trodon vai ganhar dele, velho. Vamos ver. Tá chovendo até agora. E mordeu e eliminou completamente. Aí o trodon venceu. Dessa vez. E agora vai eliminar aqui o Velociraptor. Pegou no pescoço. Derrubou. Deu um golpe de judô. E eliminou completamente. Tá tendo uma briga aqui. Vamos ver. Spino Raptor versus... Window Raptor. O Spino Raptor aqui que é o Alpha. Não é o Alpha? Não é mais o Alpha. Ah, é que o outro Spino Raptor morreu. Então não tem por que ser o Alpha. Olha eles lutando na chuva. Eita. 74%. E o Window Raptor 45%. E agora aqui, né. O Spino... O Spino Raptor. Deve estar com pouca vida. Deixa eu ver. 48%. E eles vão se separar mesmo. Ou não? Será que não? Ih, 22, galera. Ah, agora se separaram. Bom, agora saíram aí. E o caos se estabeleceu completamente na nossa ilha. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de entrar no aplicativo da Amino aí. Que eu falei no começo do vídeo, beleza? Então entre lá e me siga também. É só entrar no link da descrição, tá bom? Ali tem tudo certinho. Eu vou tentar... Deitar um aqui. Caraca, que mira. Excelente, consegui acertar. Não sei quem eu peguei. Acertei mais uma vez. Deitei um aqui. Vamos tentar caçar alguns remanescentes aqui antes de finalizar o vídeo. Ó, ó, ó. Quase. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó a mira, galera. Ó a mira, ó a mira. Aqui. Ah, ia pegar no rabo dele. Toma. Acertei. Aí, já era. Senta lá, vai dormir. E o Whopper tá atacando alguém lá. Vamos proteger a galera. Toma. Mais uma. Aí, ó. Toma. Caraca, respeita a mira. Respeita a mira. Eu vou dar um tiro daqui e vou acertar também o bicho lá longe. Caraca, tá difícil. Tá, eu não sou tão bom assim, então. Mas, vamos já ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Até mais. E tchau, galera. Fui.